Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje o texto é o meu favorito da Bíblia. Para mim, é um texto que serve para todas as situações, seja ela boa, seja ela ruim, porém, principalmente nos momentos de dúvida. Sabe aqueles momentos que temos que tomar algumas decisões? Que pensamos assim, e agora? O que eu devo fazer? Muitas vezes é uma decisão que pode mudar a nossa vida. E nós ficamos pensativos, ansiosos com essa decisão. E o texto fica no livro de Salmos, capítulo 37, do versículo 3 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Quantas vezes ficamos preocupados com as nossas necessidades? Seja uma necessidade financeira, emocional, familiar, ou alguma decisão muito importante que temos que tomar. E muitas vezes nós esquecemos que tem Deus ali à nossa frente. Tem um Deus para nos guiar. E essa semana, quando eu estava lendo os versículos, eu reparei que ele mostra alguns mandamentos para seguirmos e também mostra algumas atitudes que devemos deixar para trás. Além dos versículos que eu li para vocês aqui, tem outros muito importantes também nos Salmos 37. Então, depois façam a leitura dos Salmos 37, a leitura completa. E o capítulo mostra algumas atitudes que devemos deixar para trás, como por exemplo, E também tem alguns mandamentos afirmativos. Confie no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, descanse no Senhor, espere no Senhor. E quando entregamos nosso caminho ao Senhor, devemos confiar e saber que Ele tudo fará. Devemos, principalmente, ter muita paciência, saber que as coisas não são no nosso tempo e muitas vezes as coisas não são do jeito que nós queremos. E também lembrar sempre disso, lembrar sempre desse versículo em qualquer decisão. Eu lembro muito na época do vestibular, por exemplo, que eu ficava qual curso eu vou escolher, qual faculdade eu vou escolher. Isso serve para tudo, para faculdade, para profissão, para amizades. Qualquer escolha, uma escolha pode mudar a nossa vida. Então, qualquer escolha, tudo que vocês quiserem, qualquer preocupação que vocês tiverem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E essa foi a Devocional da Semana. Espero que tenham gostado. Meu desejo é que Deus continue me usando para abençoar outras vidas também. Então, até a próxima Devocional. Toda semana terá uma Devocional nova aqui, uma Devocional diferente. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o like de vocês aí também. Até a próxima!